Pessoal, quando a gente fala que caçar javali tem que ser com calibrão, o pessoal não pode ignorar não. Dá uma olhada na carapaça de um javali que aqui que nós matou essa noite. Olha aqui, olha aqui, chega aí, olha aqui, olha a doçura, filma aqui de perto pra mim. Ele tem um, um chama de carapaça, um chama de capacete, deixa um pouco dessa gordura aqui, armadinho, ninguém come. Olha aqui, olha a grossura, olha aí, o couro chega e dobra, então não é brinquedo não, olha aí. Olha aqui a grossura, olha aqui, a faca nem, não vai, não. Né, qual foi o Calife que derrubou esse bicho? Aqui o Né, derrubou esse aqui de ponto cinquenta, olha aqui. Por favor, aproxima, aproxima. Pessoal, olha aqui o tamanho do meu dedo, olha aqui, vamos lá. Então, se você tirar isso aqui de carabininha, carguinha, não vai passar nem o couro, ok? Tá? Carabina 357, pra quem gosta de carga braba aí, com ponto expansivo não passa nem escuro. Então, olha aqui, ó, ó, vou tirar um pedaço de escuro. Ó, aqui ó, isso aqui é o couro do javali, pessoal. Pra quem não conhece, que nós abatemos aqui essa noite, aí ó, tá a prova aí. Isso aqui é o, fica em cima da paleta, na região do subaca ali, ó, então, não adianta. Carga, tem que ser braba. E o Calibre tem que ser ignorante pra matar isso aqui, senão do contrário não vai não. Tchau, obrigado.